A gente olha o jogo, né? As duas equipes e volta um pouco, né? No tempo aí. E aí cada equipe fazer o seu jogo que os técnicos, no caso o Davi, o Mortário, tem preparado pra partida de hoje. Já ameaça o passe, marcação já encosta. Faz o giro, Humberto arremesso, bola pra dois! Gabriel, descola o passe, Wesley Senna, curtinho, bola pra dois pontos, Jamison. Ih, rapaz, entregou nas mãos do Jorginho! O Jorginho tava muito ligado ali no passe, ele teve essa leitura, ele antecipou, né, o passe. É que é bom receber um passe assim, né? Olha, Humberto, espetáculo do Humberto. Espetacular! Lucas Mariano! O bola dentro! Absorve muito bem o contato. Já o Pinheiro já rodou bastante. Ih, a bola veio muito atrás, deu mole. Foi bem ali o Bennett! É, noa! Sexta e falta! Jorginho e Bufá. Bufá tenta ali na marcação, Jorginho na zona. Morta tenta o passe, é, noa! Sexta e falta, Bennett! Né, que dribla com a cabeça erguida e o corte do Bennett. Se o Jorginho tiver... Ele sai, vai pra área. Ali no perímetro, faz o giro pra cima do Tajman, Jorginho no reverso, bola dentro! Que bola! Manford, bola no aro, rebote do Bennett. Passe com o Lucas Mariano. É, noa! Para o homem, é difícil para o Lucas Mariano. Vem demais o Mariano, olha a habilidade, um pivô, segurou ali o... Teve o controle do seu corpo, né? Além de receber a falta, fez a sexta. Tem doze rebotes no jogo, Lucas Mariano. Sessenta e seis a quarenta e sete. Jorginho, Lucas Mariano, bola pra três. Bola dentro! Rebote com o Lucas Mariano. Mais um. Jorginho, o passe! Que cravada! Pega essa daqui! Um jogo que apenas, com apenas nove jogadores do São Paulo, não dá pra você... Olha lá, que linda bola do Gabriel. Do Gabriel. Olhando um pouco os números, então, o São Paulo tá dentro do esperado. Tem o melhor ataque da competição, com média de noventa e um vírgula três pontos. Já passou da casa dos oitenta, ainda tem sete minutos pela frente. Se movimenta ali o Kenny. Faz a jogada, a bola vem fora. Jorginho vem, bola pra três. Bola dentro! Bola pra três pontos, o Jorginho. Porque na hora depois da classificação também, conta também, né? Os pontos a favor, os pontos contra. Então, acho que quanto mais você se esforçar pra diminuir essa diferença, acho que fica mais... É, tá muito parecido com o que aconteceu na derrota do Pinheiros para o próprio Corinthians, né? O jogo aconteceu aqui no... É, muito similar, né, a situação. É quando o jogo escapou, as equipes começaram a trocar cestas, aí tem uma enterrada do Jorginho. É final de jogo, últimos segundos, vitória do time do São Paulo. São Paulo segue entre os quatro primeiros colocados, a equipe do Pinheiros tá na parte de baixo da tabela, vai brigando pra se manter dentro dos play-offs. Fim de jogo! Vitória do Tricolor!